Quero saber quem eu fui Toda minha história Meus passados de glória Minha estrela perdida Quero saber quem eu fui Olhe na estante Meus trofés brilhantes Refletem minha vida Fui o medo no olhar de alguém Mas fui inspiração também Pra quem quis ser um bom vagueiro Fui uma linda história e bem contada Campeão de vaguejada Mas nem sempre fui o primeiro Fui o amor quem nunca quis amar E pra não me apegar Fui pegando todo mundo E eu que tinha o coração de aço Me prendi logo no laço Dei o coração vagabundo Fui o amor quem nunca quis ser um bom vaguejado Fui o amor quem nunca quis ser um bom vaguejado Fui o amor quem nunca quis ser um bom vaguejado Fui o amor quem nunca quis ser um bom vaguejado Fui o amor quem nunca quis ser um bom vaguejado Fui o amor quem nunca quis ser um bom vaguejado Fui o amor quem nunca quis ser um bom vaguejado Fui o amor quem nunca quis ser um bom vaguejado Fui o amor quem nunca quis ser um bom vaguejado Obrigado.